Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaHJTRD, e no finalzinho do ano passado, eu publiquei um vídeo aqui no canal mostrando umas comprinhas de make e tal, e entre tantas comprinhas, eu tinha mostrado pra vocês três mini paletinhas que eu achei uma graça quando eu vi a venda, que são as paletas que formam a coleção Radiant Neon da Jasmine. A Jasmine lançou quatro mini paletinhas, hoje eu vou testar três aqui com vocês, que são as que eu tenho. Sinceramente, eu tô bem animado pra testar essas paletas, primeiro porque, além de paletas grandonas, eu também amo esses quartetinhos de sombra, vocês sabem, que eu vivo usando aqui no canal. Também adoro cores neon, e eu tô muito curioso pra testar a Jasmine novamente. Jasmine não é uma marca que eu compro com muita frequência, e também do que eu lembro das paletas de sombra que eu já testei há muitos e muitos anos atrás. Não foi lá a melhor experiência, né? Mas exatamente por já ter se passado tanto tempo, nada mais justo do que dar uma segunda chance de testar novamente as paletinhas, né? Até porque as cores estão bem bonitas, né, gente? Então, se você já quiser cumprir a minha resenha e os meus testes dessas três paletas que fazem parte da linha Radiant Neon da Jasmine, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, gente, vamos começar essa resenha. Se você é um telespectador assíduo aqui do canal e já assistiu as resenhas que eu posto por aqui, você com certeza sabe que a primeira coisa que eu começo falando é da premissa do produto. Eu sempre faço uma pesquisa mostrando realmente qual é a visão da marca em relação ao produto. Hoje a gente já vai começar com reclamação, aquela. Porque eu tô aqui com o site da marca, né, aberto no meu celular e simplesmente o produto não tá cadastrado no site. Quando eu digito Radiant Neon, eu não encontro. Quando eu digito Neon, eu também não encontro. Quando eu vou no portfólio de olhos dele, o produto também não tá lá. Mas como nem só de site vive uma marca, decidi ser bonzinho. E no Instagram deles, eu encontrei duas publicações só a respeito dessas paletas. A primeira delas é do dia 20 de novembro, né, que eles estavam anunciando que ia ser lançada. E no dia seguinte, eles postaram um videozinho dizendo que a paleta tinha sido lançada. Não tem nada de texto aqui. E desde então, nunca mais falaram sobre a paleta no feed. Enfim, né, meninas? Não temos lá muitas informações, né? Então, partindo da premissa, que foi nenhuma, vamos para o segundo tópico, que é a embalagem. Que talvez na embalagem a gente encontre alguma coisa sobre, será? As embalagens são bem simples e, na minha opinião, também são muito bonitinhas. São quartetinhos super compactos, com espaço bem otimizado. Olha só, elas são fininhas, não ocupam muito espaço dentro da gaveta. E todas elas são iguais. A estruturinha é, assim, de plástico, com uma tampinha. E quatro cores dentro. Na parte de trás da embalagem, a gente não tem nada, além desse encaixe aqui, né? Que tá cheio de informações sobre o produto. A gente não tem uma apresentação do produto nem no site, nem no Instagram. E também não temos na embalagem, né? Aqui só fala que é um estúdio de sombra com quatro unidades. E ensina o modo de usar, né? Que é pra passar o pincel na cor desejada, aplicar sobre a pálpebra. Aí ele explica como esfumar e tal. Enfim, aquele rolê todo que a gente já sabe, né? Quanto à cartela de cores, eu queria conversar com uma coisa que algumas pessoas vão achar ruim. Eu não me importo, eu acho até legal. Que é a versatilidade das cores dentro das paletas. Se você observar, mesmo uma paleta tendo uma temática de cores individual, né? Uma sendo laranja, outra amarela e outra rosa. Todas elas vão te entregar várias cores que você pode usar juntas. Inclusive cores que tem nas outras paletinhas também. Começando pela rosa, a gente tem um tom de amarelo neon, um tom de laranja neon. Que na câmera parece ser mais lavado, mas na vida real ele é bem vivo. Um roxo e um rosa neon, né? Um pink. Na paletinha amarela, a gente tem um tom de amarelo neon, óbvio. Um tom de verde neon, um tom de roxo mais lavado. E um laranja neon mais escuro. E aqui na laranja nós temos um rosa, um azul babado, um laranja. E essa cor aqui que eu não entendi muito bem, que é tipo um rosinha claro e tal. E não tem nada de neon, gente. Mas enfim. O último detalhe que eu posso falar pra vocês é quanto a preço, tá certo? Eu paguei R$10,50 na minha. Olha só, eu tô olhando aqui na internet e tá tudo mais ou menos nessa mesma faixa também. R$10,90, R$12, R$12, R$90. Por aí, gente. Entre uns R$10 e R$13, mais ou menos. Vou fazer uns swatches pra vocês, tá certo? Primeiramente, eu vou começar com a Radiant Neon Amarela. Olha, tá? A paletinha amarela, o que fez o swatch menos pior foi o laranja, na minha opinião. Olha, até agora, tirando esse verde aqui que eu fiquei interessado, de resto tá aparecendo mais swatches de paletas de tons pastéis, gente. Não vou mentir. No geral, esses swatches aqui, nenhum me impressionou tanto, assim, né? Alguns swatches foram bem ruins, outros foram ok. O que não significa absolutamente nada, tá, gente? No mundo da maquiagem, as pessoas, às vezes, acham que um swatch bonito significa que a sombra é boa, quando, na verdade, não tem nada a ver. O swatch só serve pra você saber como a cor vai ficar em relação à sua pele. Nada mais. A performance dela, você só pode avaliar nos olhos, que é onde você vai usar. Bom, dito essas informações, vamos passar pra o teste de verdade, né? Que é o teste nos olhos, que é onde mais importa. Antes de começar a me maquiar de fato, eu vou fazer uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui no vídeo, que é polir o meu corretivo. Olha, se vocês observarem, o corretivo que eu apliquei na minha make e não selei, né? Enquanto eu conversava com vocês, foi acumulando. Em qualquer maquiagem, seja resenha ou não, eu jamais faria uma sombra em cima de uma superfície assim. Eu sempre retoco e deixo tudo lisinho antes de começar a minha sombra. Então, não seria justo avaliar essas sombras aqui de outra forma, tá? Quem já é inscrito no meu canal sabe por que eu faço isso, né? Eu sempre repito nas resenhas. Mas, de forma alguma, estou fazendo isso pra beneficiar algum produto ou coisa do tipo. Até porque, se for ruim, vocês vão ver aqui na câmera, né, gente? Beleza, superfície aqui pra gente começar a sombra retocada. Hoje eu quero tentar fazer uma coisa assim, um pouquinho gráfica, meio conceito, porque a gente está trabalhando com muita sombra neon, muitas cores, né? Então, quero fazer alguma coisa divertida nos meus olhos hoje. Vou começar testando esse laranja aqui, da Radiant Neon Laranja, áudio. E eu quero marcar essa cor aqui em cima. Beleza, marquei com o laranja da paleta laranja. Agora eu vou pegar o laranja da paleta rosa. Nossa, quantas cores, quantas confusões, né? Porque ele é um pouco menos saturado do que o outro, né? Pelo menos parece ser. Então, eu vou esfumar o laranja anterior com esse laranjinho aqui. Essas sombras têm um cheiro bem forte de talco, tá, gente? Deixa eu ver se é o material. É, o primeiro da lista, inclusive. Ela é bem choque, sabe? Ela tem textura de pó de giz, é assim que eu consigo explicar. Ela não é uma sombra, assim, muito macia e que vai esfumando fácil. Ela também não é dura, sabe? Você consegue pegar ela fácil no pincel, mas ela meio que não adere. Ela sai voando bastante, deixando algumas manchinhas e abrindo, olha. É, assim como vocês estão vendo. Eu não tô achando isso aqui bonito, né? Mas, enfim. Com um pouquinho de corretivo, eu vou recortar o formato que eu queria originalmente pra essa sombra aqui. Pra gente poder continuar, né? Enfim, gente. Aquele primeiro laranja que eu testei até que foi mais ou menos. Esse segundo foi péssimo. Mas, bora lá. Quero vir agora usando um pouquinho desse rosto da paletinha rosa. Vou usar ele aqui rente à linha d'água no cantinho mais externo. E eu quero testar o amarelo neon da paleta rosa, que eu achei mais bonito do que o amarelo neon da própria paleta amarelo neon, né, gente? Uau, gente. Quero aplicar ele aqui no cantinho interno. E vou usar esse laranjinho aqui como transição entre uma cor e outra. Olha, gente. Num pincel fino eu fiz umas marcações, assim, que era a minha intenção conseguir fazer na sombra. E eu acabei usando um pincel bem pequenininho com um pouquinho de bruma. E olha só, pigmentou bem mais, de um jeito bem mais uniforme, né? Enfim, vou continuar trabalhando nesse formato pra ver se eu consigo fazer essa sombra mais próxima da minha ideia original, que eu não tô conseguindo com o desempenho que a paleta tá dando sozinha. E assim, gente, o problema que eu tô encontrando é inconsistência mesmo. Tem algumas sombras que eu tô gostando, como por exemplo a roxa e a rosa, mas esses laranjas que eu testei, ambos são péssimos. O laranja mais escuro, ele é só ruim. Agora, o laranja mais claro, ele é simplesmente uma porcaria. Eu tô adiando o resultado, eu vou tentar mudar tudo o que eu fiz de laranja pra rosa, porque eu odiei essas sombras laranjas que eu já testei até agora. E a rosa foi melhorzinha. Vou ver se eu consigo trocar isso aqui, porque tá um lixo. Queria realmente que fosse laranja e roxo e tal, mas o acabamento dessas sombras é muito ruim. Gente, real, me irritei, hein? Tirei absolutamente tudo que eu tinha feito e vou começar do zero, porque a fórmula dessa sombra é muito chalk, nada der e nada espuma, enfim. As menos piores que eu testei hoje aqui foram as rosas. Então, eu vivi nesse rosa mais forte aqui da paleta. Vou fazer uma maquiagem completamente diferente da que eu queria inicialmente, porque deu errado com essa sombra. Mais auge. Bom, basicamente, a performance menos pior que eu consegui com esse produto aqui foi um esfumadinho roxo, rosa pra laranja, que eu teria conseguido com qualquer outra paleta que não fosse neon. E pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou replicar mais ou menos a mesma coisa na linha inferior, né? Com esses mesmos tons. Começando no roxinho e terminando no rosa pro laranja. Esse vídeo foi uma montanha russa de emoções, né? Foram altos e baixos, mais baixos do que altos. A minha ideia original era completamente diferente, eu queria fazer uma maquiagem mais gráfica, porque se tratando de paletas neon, eu achei que ia ficar incrível e realmente teria ficado se a fórmula tivesse contribuído. Eu acabei tirando tudo, porque todas as sombras, mas em especial a laranja, as laranjas, né? Que eu estava usando, estavam empelotando e acumulando absurdamente. Eu tinha usado na primeira maquiagem, se eu não me engano, o laranja da palestinha amarela e o da laranja. Eu tive uma série de problemas com essas sombras. A pigmentação delas existe, realmente. Essas sombras, elas têm uma pigmentação ok, só que ela não é constante. Em algumas pinceladas, você recebe muita carga de cor, em outras você recebe, acho que só talco. Realmente, existem muitas sombras que não aderem por nada, né? Que ficam abrindo, ou então que aderem momentaneamente, depois você vai perdendo o que você construiu. Com as outras sombras, eu tive esse problema também da sombra ficar manchando. Com as rosas, eu também tive esse problema, tá? Mas nada se compara com os laranjas. Essa aqui foi a segunda maquiagem que eu fiz. É uma maquiagem extremamente básica. Eu só fiz ela pra finalizar o vídeo mesmo e pra tentar gerar uma segunda opinião. Acabou que eu não mudei de opinião, de fato. Continuei tendo os mesmos problemas. Eu comecei com esse rosa aqui. Ele pigmentou no começo, só que ele pigmentou manchando, tá? Quando eu fui esfumar ele, eu esfumei pra esses outros dois tons aqui de rosa. Os dois últimos tons de rosa acabaram que ficaram bonitinhos e tal, mas por algum motivo ele acendeu muito pro laranja, sendo que eu não encostei no laranja, né? E eu usei um pincel limpo, né, gente? Óbvio, faça-me o favor. Decidi concentrar um roxão aqui no centro e faltou essa parte, né, gente? Faltou o roxão mesmo, porque, de verdade, a intensidade que ele aparenta estar aqui no pen não tem nada a ver com a intensidade que transferiu aqui pra os meus olhos. No pincel tava mais fraco ainda, eu tive que realmente vir com o meu dedo e tal e passar aqui no centro do olho. Eu acredito até que eu já perdi um pouco da intensidade, mas eu ainda consigo ver o roxinho, né? Apliquei ele aqui na linha da água, na pálpebra inferior, assim como eu falei pra vocês que eu faria lá naquele corte e basicamente fiz a ordem inversa que eu já tinha feito em cima. Conclusões. Gente, depois de ter tido tantas críticas, assim, a essa paleta e depois de ter falado tantas coisas, depois de ter me irritado com essas paletas, eu acho que vocês vão se chocar com o que eu vou falar agora que eu não vou condenar essas paletas, gente. Ainda não vou. Obviamente, eu não compraria essas paletas de novo e eu, com certeza, não vou me pegar usando essas paletas com frequência. Muito dificilmente eu optaria por usar essas paletas novamente, considerando que eu tenho essas mesmas cores em outras paletas que desempenham muito melhor, com uma fórmula melhor. Mas por que que eu não condenaria? Gente, esses produtos, eles custam, tipo assim, 10 reais. E apesar da gente ter aquela métrica de ai, o produto é muito barato, não pode esperar muita coisa, a gente tem outros produtos bem baratos aí no mercado que dão de pau nesses aqui. Isso não é discussão, a gente já tá em 2021. Tudo bem que o produto foi lançado em 2020, né? Mas enfim. Realmente dava pra ter feito uma fórmula melhor, inclusive ainda dá tempo de melhorar. O fim que eu conseguiria enxergar essas paletas aqui sendo vendidas e sendo muito bem aproveitadas, seria no carnaval, gente. Infelizmente, nesse ano de 2021, por conta de tudo que tá acontecendo, nosso carnaval não vai acontecer tão cedo, né, gente? Vai ser lá pro final do ano, talvez, acredito eu. Vai ser fora de época. Mas enfim, por exemplo, se você fosse pra o carnaval, ou então pra alguma festa, basicamente nada do que você vai poder fazer agora, né, minha filha? Porque a gente tá de quarentena em casa. Porque essas paletas aqui são só uma cor. Você pega aqui no seu dedo, passa nos olhos, passa pelo rosto. São paletas muito baratas. R$10,00 pra um produto de maquiagem é extremamente barato, né? O que eu encontrei aqui foi uma inconsistência bem grande. Essa maquiagem aqui que eu tô agora, ela tá bonitinha, ela tá ok. Mas pra ser um esfumado de três cores e um delineadinho, eu demorei muito, muito, muito mais tempo do que eu demoraria se eu tivesse pegado uma outra paleta qualquer. Então o que eu recomendo dessas paletas aqui da Jasmine é que se você não usa maquiagem colorida nunca, não quer pagar caro numa paleta, mas se você quiser ter uma paletinha neon super baratinha só pra você testar aí na sua casa, pra você usar, sei lá, num evento ou então num carnaval que vai acontecer, sabe, sei lá, quando, não faz mal você comprar uma paletinha de R$10,00 dessa, né, gente? Mas se você tiver à procura de uma paleta neon bem pigmentada e fácil de trabalhar, infelizmente, não vai ser dessa vez. Esse esfumadinho aqui mais simples e básico ficou ok, mas mesmo fazendo um esfumado mais básico, eu demorei muito mais esfumando e depositando essas sombras aqui e trabalhando elas de fato, até elas ficarem minimamente decentes. Então não, eu não vou aprovar esses produtos, eu não vou recomendar que, por exemplo, alguém que ama maquiagem e provavelmente já tenha cores assim na coleção, compre mesmo sendo tão barato assim, mas eu também não vou reprovar exatamente por causa do preço. Uma paleta que custa só R$10,00 pode interessar uma pessoa que às vezes não tenha tanta experiência em maquiagem ou não queira mesmo gastar muito dinheiro com maquiagem porque sabe que não vai usar com tanta frequência, ou uma pessoa que realmente só está curiosa, né? Se você for um dos últimos casos, eu recomendo. Se você não for, é melhor você escolher uma outra paleta. Então, com todas essas considerações feitas a respeito da Radiant Neon da Jasmine, eu acredito que esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, de unha, de resenha de make, de comprinha. Enfim, gente, basta você se inscrever e sair rolando aí no canal que você vai encontrar vários vídeos que você vai amar. Conteúdos que você vai amar não somente aqui no YouTube, como também no Instagram, Twitter e TikTok. Eu sou a arroba gaja trd em todas essas plataformas lá e eu crio vários conteúdos que você não pode deixar de perder, então corre lá pra me seguir. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau, tchau! Tchau, tchau!